Música Alongamento, aula de zumba e atendimento médicos, a prefeitura no seu bairro Levou diversos serviços na comunidade de Duque de Caxias na manhã deste domingo, 18 de outubro Bom dia galera, é com muita alegria, meu nome é Sandra Drago, sou secretária municipal de esporte e lazer de Teixeira de Freitas E hoje estamos aqui no projeto Prefeitura no seu bairro, onde o nosso prefeito vai estar ofertando para os bairros de Teixeira Ações sociais importantes para a população, dentro desse projeto tem o projeto Previnidas Somos Mais Da Secretaria de Agricultura, que a secretária Helenita organizou com muito carinho E dentro do projeto tem também o Pedal Rosa, que a Secretaria de Esporte apoiou Os ciclistas estão chegando aí, está vindo mais de 300 ciclistas de Teixeira fazendo uma trilha super bacana Vai estar aqui nessa praça linda do Duque, para mostrar a importância que a atividade física tem na prevenção e no tratamento do câncer de mama Então é muito importante a gente como gestão chegar junto de ações tão importantes no mês, tão importante como o Outubro Rosa para nós mulheres Então vamos junto, né, lutar contra o câncer de mama O objetivo é levar a gestão ao cidadão, oferecer atendimentos, tirar dúvidas e ainda ouvir a população em relação ao que pode ser feito para melhorar a gestão Sim, é um projeto novo para aproximar a Prefeitura e o seu serviço da população A gente entende que existem pontos distantes, bairros de periferia com carências Em que a comunidade nem sempre tem condições de vir até os serviços prestados Então a gente está iniciando esse projeto para levar a Prefeitura até os bairros, principalmente os bairros mais carentes e distantes da cidade Saúde e ação social A gente vai ofertar especialistas essenciais como ginecologista, mastologista, cirurgião, urologista e serviços da Secretaria da Ciência Social Levar o Cade Unico para cadastramento Então ações sociais e de saúde que são fundamentais na vida de qualquer cidadão O prefeito vai estar também atendendo? Sempre que possível sim, hoje eu vou estar atendendo Vem TJ É um prazer ter você aqui Já comigo brisa Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, já negar O piseiro vai bombar